Olá, oito itens estão na pauta da 29ª sessão ordinária da Câmara de Rio Preto. Dois projetos de lei complementar do presidente Paulo Paulera estão na pauta. O que dispõe sobre a carreira dos guardas municipais, permitindo que os guardas façam horas extras. E o projeto que garante o direito de aposentadoria especial do magistério aos titulares da carreira que ocuparem os cargos de diretor, coordenador, supervisor e a função de vice-diretor na rede municipal de ensino. Dois projetos de lei de Renato Pupo estão na pauta em segunda discussão. O que autoriza o SEMAI a receber na fatura de água doações destinadas ao Instituto Lar Esperança. E o que obriga os locais com grande circulação de pessoas a manterem disponível desfibrilador cardíaco automático. Os vereadores votam mérito do projeto de Anderson Branco, que isenta idosos e portadores de deficiência física, da obrigatoriedade de pagamento do estacionamento rotativo Área Azul. Também na pauta está o projeto do vereador Jorge Menezes em segunda discussão, que torna obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na rede municipal. Votam também mérito do projeto de Zé da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de cadeiras de roda no interior dos shopping centers. E projeto de lei de Fábio Marcondes em segunda discussão, que dispõe sobre o regramento dos decretos municipais de enfrentamento à Covid-19, bem como o cancelamento das sanções aplicadas pela municipalidade. Bom, lembrando que a sessão tem início às 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pelo canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto digital. Mariana Dair, para a TV Câmara.